Olá, boa noite. Hoje estou vindo conversar com vocês aqui, mas não para falar de canal, nem do canal Arte ao Vivo, nem de lives ou coisas assim. Estou vindo hoje aqui para falar com vocês sobre esse palácio que está aqui atrás de mim, que é o Palácio Gustavo Capanema, e que tem se dito que a união, ou seja, que nós todos, que o país, pretende vender esse patrimônio cultural do próprio país. Isso é algo que não podemos permitir que aconteça. O Palácio Gustavo Capanema é uma das mais fundamentais, essenciais construções da nossa história, porque esse palácio marca, é um marco definitivo, e isso é narrado, inclusive, por especialistas, é um marco definitivo da entrada da arquitetura moderna no Brasil. Ninguém menos do que o arquiteto Charles Genereau, o Le Corbusier, veio especialmente convidado ao Brasil para observar e dar sugestões e fazer o traçado geral, o traçado inicial, daquilo que viria a ser o prédio do Ministério da Educação e Cultura. A partir desse traçado inicial, foram feitos projetos que envolveram Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e vários outros arquitetos. Se você pesquisa essa imagem como eu pesquisei para colocar aqui atrás de mim no Google o Palácio Gustavo Capanema, você vai encontrar o Palácio Gustavo Capanema e esses dois nomes, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que vem a ser os dois, urbanista e arquiteto, que projetaram Brasília, que construíram Brasília. Eu nasci no ano da inauguração de Brasília, portanto, sou diretamente ligado a essa história e também, por outro lado, vivi muitos anos no Rio de Janeiro e muitas vezes frequentei o Palácio Gustavo Capanema, inclusive com tristeza, alguns anos atrás, ao ver não só o estado de abandono em que ele estava, algumas vezes, mas também o estado em que ficou a Funarte, a Fundação Nacional de Arte, nos últimos anos, sobretudo nos anos mais recentes, o desmonte disso. E a gente observa agora que a intenção é exatamente isso, é fazer desaparecer, inclusive, uma memória fundamental da nossa história, da história da nossa cultura e da educação. Eu considero que o Palácio Gustavo Capanema tem um valor simbólico essencial, porque, nos anos 1930, ele representou a fundação de todo um processo de criação e de desenvolvimento da cultura e da educação no Brasil, inclusive da educação pública. Eu, como funcionário público federal, trabalhando em universidade pública, não posso deixar de manifestar minha apreensão, minha tristeza ao saber dessa lamentável providência que se quer tomar de vender um patrimônio que equivale, de certa forma, a vender alguns dos prédios históricos mais importantes. Seria como vender o Pão de Açúcar, seria como vender, enfim, algumas delas já foram vendidas, como o Maracanã, por exemplo, mas vender coisas que são parte essencial, são nossa propriedade, são aquilo que designa aquilo que nós somos enquanto brasileiros. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. O Palácio Gustavo Capanema tem de ser preservado para continuar a seguir sendo a memória importante, com seus bris e solé, com todo o esforço com os painéis de Portinari, com todo o esforço arquitetônico que está aí, com as esculturas de Bruno Jorge, enfim, com todo esse acervo, que começa uma caminhada que vai culminar em Brasília, que passa pela Pampulha, enfim, por todos esses marcos, que são coisas que os estudantes vão estudar quando vão estudar arquitetura, e que todos nós estudamos porque são as marcas pelas quais nós nos reconhecemos como brasileiros. A história do país, a história da cultura do país, a história da educação do país é efetivamente completamente sem sentido e sem cabimento a venda desse patrimônio. Então, junto aqui o meu esforço de conclamar a todos para que se mobilizem e se manifestem contra essa providência tão lamentável. Obrigado, gente.